Agora começa uma maratona de jogos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, você tinha dito que vai retomar o esquema de rodízio, priorizando a parte física dos jogadores, já tem uma definição do time para enfrentar a Chapecoense, Vinícius volta a ficar à disposição, Walter e André Lima juntos, o que você está pensando já para o jogo de amanhã? O Vinícius volta, a possibilidade de o André e o Walter jogarem é grande, poderá acontecer, vamos ver, o importante é nós entendermos que desse jogo para o jogo com o Fluminense vamos ter pouco tempo de recuperação, então vamos trabalhar bem em relação à equipe que pode entrar em campo, porque nós não podemos, logicamente nossas atenções tem que estar voltadas para esse jogo, pensamos jogo a jogo, mas nós como técnico temos que estar pensando no todo, então a projeção é esse, os próximos jogos. Por isso vamos ter que trabalhar em cima de uma análise bem feita em relação ao desgaste maior ou menor de alguns jogadores, o importante é que a equipe entre em campo com um bom nível competitivo, com capacidade de fazer um bom jogo e ganhar o jogo, esse é o nosso objetivo. Bom dia, minha pergunta é uma para o Gagliardo, uma para o Valtori, Paulo queria que você falasse da chegada do Gagliardo, o que você já observou do jogador, das características, e Gagliardo, por que você ficou tão pouco tempo na Bélgica, você foi um dos melhores laterais do brasileiro do ano passado, o que aconteceu, como foi a ida para lá, de repente essa volta aqui para o Brasil tão rápida? Bem, você já respondeu a minha pergunta, você já me deu a resposta, ao falar que o Gagliardo foi um dos melhores laterais do brasileiro no ano passado, eu não estava aqui no país, mas logicamente a gente acompanha o futebol, o jogador foi demonstrando toda a sua qualidade, acho que para nós foi uma excelente aquisição, é importante, a gente sabe da saída de alguns jogadores, a vinda de jogadores e grandes profissionais, como é o caso do Gagliardo, é sempre muito bem-vinda e vem qualificar também o nosso grupo na saída do Eduardo, que é um profissional de altíssimo nível, gostaria de destacar isso aqui, que seja feliz na nova empreitada dele, e aí merece, então para nós é sempre bom, é um prazer poder ter o Gagliardo conosco e se juntar ao grupo e qualificá-lo mais. Bom dia, eu fui para a Bélgica no começo do ano e eles estavam no meio da temporada lá, eu estava vindo de férias, o time já estava encaixado lá, tive uma oportunidade de jogar e quando aconteceu também o atentado lá no país, minha esposa ficou muito preocupada com a nossa filha, com a nossa família lá, então conversamos e surgiu a proposta do Atlético Paranaense, era algo que eu queria voltar para o Brasil e ir num grande clube como o Atlético, eu nem pensei duas vezes para poder vir e poder ajudar o grupo. Bom dia. Paulo, nesse começo, digamos assim, de Copa do Brasil ainda, é possível dizer que o Atlético não vai priorizar nenhuma das duas competições, ainda mais com esse rodízio que você tem promovido durante todo o ano? Eu acho o seguinte, eu sou contra essa situação de priorizar uma competição ou outra, porque toda vez que você faz isso, todas as vezes, não, exagero da minha parte, muitas vezes a gente vê exemplos de que se fica, nem uma nem outra, entendeu? Você perde uma, de repente excedeu a prioridade e isso tem consequências graves na outra, então eu acho que uma equipe tem que estar pronta para responder positivamente às competições em que está envolvido. São competições distintas, uma é a Ponto Corrido, com o Granato Brasileiro, a Copa do Brasil é eliminatória, logicamente que existem estratégias distintas, com jogos eliminatórios você tem dois jogos, são 180 minutos a serem disputados, você tem condições, se sair bem, de ratificar isso no jogo seguinte, se não sair bem, você tem condições de retificar, ou seja, dar a volta ao resultado. O mais importante é que a equipe esteja preparada. Eu não gosto de priorizar isso aqui, eu acho que o mais importante são as necessidades, mais do que as nossas vontades pessoais. Então, eu poderia ter vontade disso, de ir em uma competição melhor, porque o caminho é mais curto, mas acho que a necessidade nos faz entender que devemos estar bem ou lutar, na nossa melhor maneira, em ambas. É isso que tentaremos fazer. Eu queria que você destaca muito o trabalho dos jovens aqui no Atlético, da categoria de base. No último jogo, você colocou o Giovanni e o Iago, o Iago estreante. Como que é para você trabalhar com os jovens? Esse trabalho que o Atlético faz foi um diferencial para você vir aqui para o Atlético? Foi, foi. Eu já havia dito isso, não só em relação ao trabalho de formação, mas em outros aspectos também. É porque é uma coisa que eu acredito, se eu parar e olhar para trás da minha trajetória profissional, eu vou ver que em todos os clubes que passei, eu tive a oportunidade de colocar alguns jogadores, dar oportunidade a alguns jogadores da formação a jogar. Acho que o clube, na minha ótica, todo clube tem que ter um olhar delicado e profundo para a sua formação e dar a chance de que isso ocorra. Você ter o DNA do clube é importante, o sangue do clube é importante. Aqui todos sabem, já é de algum tempo, não é de agora, porque se faz um trabalho de formação muito bem feito. Foi um dos motivos pelos quais eu aceitei vir e ainda bem que eu fiz. E para mim é natural, natural. O que eu quero é, o que eu gostaria é de apoio a todos os jogadores. Já vem, não me importa a idade, se tem 19, 18, se tem 32. O importante é que eu tenha um bom nível profissional, tenha vontade de fazer coisas boas e diferentes e tenha qualidade para isso. A partir daí, acho que encara as coisas com naturalidade. Para o Galhardo, agora, esse único jogo que você fez lá, acho que foi em janeiro, né? Como você está fisicamente, se o autore quiser, para esse jogo você já está à disposição, pelo menos no banco? Então, venho de um período sem jogar. Claro que às vezes jogava, fazia amistosos, jogava com o segundo time lá. Mas é claro que em nível alto, como é o brasileiro, como é a Copa do Brasil, estou há um tempo sem jogar. Conversei com o Paulo, conversei com a preparação física. Acho que eu preciso dessa semana ou um pouco da outra para poder estar bem fisicamente, estar no nível de todos que estão aí, porque aqui também já está na metade da temporada. Acho que já estão muito bem fisicamente. E acredito que na semana que vem, devo já estar melhor fisicamente e à disposição do Paulo. Paulo, a respeito desse regulamento da Copa do Brasil, que passando essa fase, vem oitavas de final, aqueles times que estavam na Libertadores entram e os confrontos são definidos através de sorteio. O que você pensa a respeito disso? É, isso é uma situação que tem alguns anos, poucos anos, antes não era assim, pelo menos nas Libertadores que eu disputei não era assim. Nós não voltávamos para disputar a Copa do Brasil, se fôssemos desclassificados. Nesse momento, acho que o Banco valoriza a competição, eu acho legal. É importante sempre os grandes jogos, se as grandes equipes, se os grandes clubes estiverem envolvidos, melhor ainda. E para o Galhardo, você já viu alguma coisa a respeito do Atlético, algum jogo, você tem acompanhado como que o time joga? E como que você vê essa questão de que aqui não tem muita distinção entre reserva e titular, todo mundo tem oportunidade? Eu pude acompanhar esse último jogo, lá na Bélgica eu tinha a TV internacional, a TV daqui do Brasil e conseguia ver algumas partidas. É uma equipe que joga com muita posse de bola, acho que é uma das coisas que o Paulo prioriza, é você ter a bola, você ter qualidade para arrumar as jogadas. E sobre essa questão de rodízio ou de titular ou reserva, na Europa, isso é muito comum. E como o Paulo falou anteriormente, acho que nessa sequência que a gente tem aqui no Brasil, de um jogo atrás do outro sem tempo de recuperação, acho que tem que priorizar o atleta para não se lesionar. Então, tem a parte de fisiologia aí que cuida bem disso. E acho que o Atlético está muito bem respaldado quanto a isso. Paulo, vocês viveram uma situação totalmente atípica naquele primeiro jogo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, o jogo começou num dia e terminou no outro. Essa partida que vai acontecer na quinta era para ter acontecido já na semana passada e também de uma maneira atípica, por causa da passagem da tocha aqui para o Curitiba. Queria saber se você acha que na quinta-feira vai 90 minutos de uma vez só, sem tocha, sem neblina, como é que vai ser isso aí, sem imprevistos? Eu espero que sim, né? Agora, o segundo jogo vai ser lá no mesmo horário que foi o jogo que nós disputamos em dois dias, né? E o inverno, nesse momento, já caminha para uma situação mais difícil, tenebrosa, mais forte. Então, sempre há risco, né? No jogo de lá. Aqui não, aqui é tranquilo, né? É tranquilo porque nós temos uma arena de altíssimo nível, o Atlético proporciona isso e não haverá problema. A tocha já passou, não sei onde está nesse momento, mas nós teremos que estar aqui, focados no jogo. Se quisermos fazer um bom jogo e ganharmos, é isso que queremos. Vamos enfrentar uma equipe difícil, como o Caio, que eu conheço bem. Tive o prazer de trabalhar com ele em Portugal como jogador. E, posteriormente, ele como treinador no Catar. Acho que tem tudo para ser um bom jogo e eu espero que a gente dê um primeiro passo importante para essa classificação. Paulo, é Copa do Brasil, como você bem disse, competição diferente. São 180 minutos para decidir a classificação. No último jogo, você disse que o time se desorganizou, né? Durante, principalmente, o segundo tempo. O que foi trabalhado nessa semana para o time poder se impor dentro de casa, conquistar a vantagem, já que é fundamental para o jogo de volta? Eu já falei isso aqui, já tive a oportunidade de participar com grupos vitoriosos, de campanhas vitoriosas. E situações como essa acontecem, mas tem que ser esporádicas, não podem ser frequentes. A gente sabe que o Atlético é forte dentro de casa. O que o Galhado acabou de falar da posse, acho que nós erramos nisso. Nós estrategicamente cometemos um erro de entrar no jogo do Vitória, que era um jogo de transição. Acho que fizemos um primeiro tempo bom dentro daquilo que nós estamos acostumados a fazer. O segundo tempo, não. Não fizemos um bom jogo, já sabemos disso. Acho que erramos muito as tomadas de decisão que foram importantes. E tomada de decisão que eu digo é exatamente essa, cara. De saber que nós temos um estilo de jogo e cada vez que nós fugirmos desse estilo de jogo, mais dificuldades teremos. E foi o que aconteceu ali. Tivemos chances suficientes para ganhar no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos alguma. Mas foi o jogo que nós mais tivemos que correr para dentro do nosso gol. Isso significa alguma coisa. E é justamente tudo aquilo que nós não temos feito. Pelo contrário. Mas nada de... Eu encaro isso com naturalidade. A equipe está pronta para voltar a fazer o seu jogo. E eu espero que o faça nesse jogo, no jogo de domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Acho que o momento da equipe é bastante razoável. Está numa situação bem tranquila. E eu espero que a gente termine a primeira turno do Campeonato assim. Dentro dessa posição, em relação à classificação geral. Logicamente, jogadores como o Galhardo, outros, estarão entrando. Nós podemos alargar o grupo e ter mais opções. Principalmente em fases como essa que nós vamos enfrentar de maratona. E volto a frisar. A gente fala nós aqui, parece que somos só nós, atléticos. Isso é do futebol brasileiro. Todas as equipes vão passar. E nós não somos diferentes. Mas temos tido uma visão um pouco distinta em relação a isso. Na maneira como procuramos para isso. Não é uma situação só minha, do clube, dos grandes profissionais que se tem. Equalizar, equilibrar bem a possibilidade dos jogadores atuarem. E manterem uma capacidade de ser intenso no jogo. Isso é fundamental para aquilo que a gente quer. Em relação à proposta de jogo que temos. Paulo, no Campeonato Brasileiro o Atlético está invicto na arena. E tomou apenas três gols na condição de mandante. Qual que é a importância de não tomar nenhum gol em casa na Copa do Brasil? Porque jogos eliminatórios é diferente. Porque os gols pesam. E a partir daí é importante a gente manter a solidez defensiva. Que a equipe tem demonstrado. Exceto em alguns momentos, como foi o segundo tempo do jogo do Vitória. Em que demos muitas oportunidades. Mas a equipe tem estado sólida defensivamente. E é importante não sofrer gols em jogos como esse. E fazer, né? Lógico. Aleardo, é claro que a gente sabe dessa situação do Rodízio. Até já foi questionado para você que o Paulo trabalha bastante assim. Mas você vai disputar a posição ali com o Léo. Eu queria que você falasse dele. O que você já conhece dele quando você estava no Grêmio. Ele estava até no Inter. Acho que não teve tantas oportunidades lá. Não foi tão bem. Mas aqui já está na segunda passagem demonstrando o grande potencial. Quando você vem para um grande clube, com grandes jogadores. A disputa para uma posição é normal. É sadia dentro de campo. Acho que quem estiver melhor preparado é o treinador escala. O Léo é um grande jogador. É um jogador que teve uma passagem excelente pelo Atlético aqui. Eu não me lembro o ano. E aí depois foi para alguns clubes. Eu me lembro que foi para o Flamengo. Foi para o Internacional. Não conseguimos nos enfrentar no ano passado. Eu não me lembro. Mas é um jogador de muita qualidade. É um jogador que vem crescendo a cada jogo. E como o Paulo falou, para você disputar um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, você precisa ter um grupo forte. Não são apenas os 11 jogadores. São todos que estão no elenco. Que precisam estar prontos. Precisam estar preparados para quando o Paulo der a oportunidade você entrar e fazer um grande jogo. Primeiro para o Galhardo. Galhardo, faz tempo que o Atlético carece de um batedor de falsas. Acho que desde a saída do Paulo Baia você tem essa característica. Você acha que você pode contribuir nesse sentido com o time do Atlético? Você acha que essa talvez seja a sua principal qualidade dentro de campo? E para o Paulo, me corrija se eu estiver errado, Paulo, mas os seus últimos sucessos com relação a títulos aqui no Brasil foram em competições de mata-mata, em 1995, uma parte pontos corridos, mas depois mata-mata no Brasileiro, em 1997, em 2005. A torcida do Atlético pode ficar tranquila, pelo menos nesse aspecto, que terá um técnico experiente em mata-mata no Banco de Reserva, na Copa do Brasil? Quem ganha jogo é jogador. Não adianta nada ter um técnico assim, um assado. O importante são os jogadores. Ele que é o protagonista do espetáculo. Já me ouviu falar isso várias vezes e vai me ouvir falar sempre, até o último dia que eu estiver envolvido com o futebol. Eu considero os protagonistas do futebol, jogadores e torcedores. Então, não dá garantia nenhuma. O que dá garantia é a equipe entrar em campo e fazer um bom jogo, estar concentrada, jogar mais do que o adversário. E é isso que a gente espera no jogo. Trabalhamos para que isso ocorra sempre, ou quase sempre. Quando não ocorrer, nós temos que ter a lucidez, de entender por que aquilo aconteceu e trabalhar rapidamente para, no jogo seguinte, não cometer os mesmos erros. É isso que nós temos que fazer. A garantia, quem dá são os jogadores. E eu espero que a gente possa fazer um bom jogo. Estou completamente tranquilo em relação àquilo que nós iremos fazer. Que iremos voltar a ser aquilo que normalmente somos e jogar aquilo que normalmente queremos jogar. Tenho certeza que vamos. Eu espero que isso seja o suficiente para ganhar o jogo. Com certeza é um ponto forte que eu tenho. Uma das minhas qualidades é a bola parada. Eu procuro treinar bastante para poder aperfeiçoar para quando no jogo tiver alguma oportunidade, poder fazer o gol. Então, eu sei que aqui tem grandes batedores também. Tem o Vinícius, que eu acompanho desde a época do Fluminense. O Walter, que também é um grande batedor. Então, acho que a gente vai treinar ali bastante. A gente vai aperfeiçoar. E quem tiver melhor vai bater. Mas, com certeza, é um dos pontos que eu gosto. Uma das coisas que eu gosto de fazer é bater falta. Galhardo, só duas curiosidades. Você já sabe qual o número que você vai usar e por qual motivo que você escolheu esse número. E sobre as tatuagens, qual é o motivo da sua tatuagem? Motivo? As tatuagens, qual é o motivo delas? Quais que você tem? A camisa que eu vou jogar é o número 2. Sobre as tatuagens, eu tenho aqui no braço escrito Galhardo, em homenagem à família da minha mãe, que é família Galhardo. Tenho uma aqui no peito que é pai e mãe, em homenagem aos meus pais, que sempre fizeram de tudo por mim. Acho que são as duas tatuagens que eu tenho no meu corpo. Paulo, você até falou já da qualidade da equipe da Chapecoense. Você podia, de repente, entrar um pouquinho mais em detalhes nessa tua relação com o Caio? Você chegou a conviver mais tempo com ele? Ele jogador, você treinador? Como é que foi essa convivência mais recente? Não tive o prazer de trabalhar com o Caio, ele como jogador e eu como treinador. É brava, cada vez que a gente fala isso, complica. A idade já vem a esse ano. Mas tenho uma amizade muito grande com o Caio. Acho que é um cara, como jogador, foi muito inteligente. Um jogador que quem jogasse ao lado teria que acompanhar as suas tomadas de decisões, sempre com muita inteligência, execução também. E depois fui reencontrá-lo, isso foi em Portugal, quando ele foi jogador, já vai tempo. Foi em 1900 e 89, se eu não me engano. 89, 90. E depois eu encontrei no Catar, ele como treinador de um clube e eu em outro. Foi isso aí. Paulo, cada vez mais o futebol brasileiro tem... os times têm sentido a carência de um jogador número 9, centroavante, o típico centroavante. E na Chapecoense tem um que faz tempo que está se destacando, que é o Bruno Rangel. Para você, existe melhor jogar contra um time que tem atacantes rápidos ou um time que tem um jogador de referência? Como treinadores, nós temos que preparar as nossas equipes para estar prontos a enfrentar o adversário como ele vier. E aí, a preocupação, sempre que eu falo, é conosco. Nós temos que estar preparados em todos os sentidos. para enfrentar qualquer tipo de adversário em termos individuais, nos duelos individuais e no duelo coletivo, que é contra a equipe como um todo. Então, cabe a nós estarmos conscientes das virtudes do adversário. É um jogador que tem se destacado. Já o enfrentamos lá no jogo de dois dias. A equipe esteve muito bem, muito sólida defensivamente, mais no segundo dia que no primeiro. Mas, para nós, torna-se indiferente, porque nós temos que estar preparados para dar uma resposta positiva em ambas as situações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí